Então aqui está o lobo frontal, esse lobo frontal aqui está pela metade, está faltando uma coisa importante, esse aqui, que é o giro pré-central, que é a área motora, o giro pré-central pertence ao lobo frontal aqui, então esse aqui é o lobo frontal do cérebro, então o lobo frontal é um lobo importante no controle das suas emoções, raciocínio, lógico, matemático, racional, então todas as questões emocionais, todas as questões de raciocínio, pensamento, elas estão ocorrendo aqui, e aí quando a gente observa, agora eu vou dar uma dica para vocês, isso aí é o lobo frontal, como que vocês têm que aprender neuro? Neuro vocês têm que aprender do ponto de vista anatômico, que o lobo frontal, ele se estende do giro pré-central até o polo anterior do cérebro, até a parte da frente aqui, então ele é o maior dos lobos cerebrais aqui, está o lobo frontal, e quando falam para você, ah, só se sabe o ser humano só usa 10% do potencial, isso é mentira, tá, então claro que a gente não usa 10% do cérebro, senão ele ia atrofiar, porque no corpo, qual que é a regra? O que você utiliza permanece, o que você não utiliza atrofia, então se a gente só utilizasse 10% do cérebro, ele podia atrofiar e a gente não precisava gastar tanta energia, porque de toda energia que você consome diariamente, só para você ter uma ideia, 25% de toda energia é do cérebro, então vamos supor que você consumiu hoje 2.000 kcal, 2.000, 500 foram consumidas pelo cérebro, ele consome muita energia, é muito sangue que chega no cérebro para nutrir, porque é muita coisa que está acontecendo no cérebro, então é um centro de comando impressionante, e agora eu vou dar uma dica para vocês não caírem em algumas esparrelas aí, uma vez eu estava vendo uma reportagem de um camarada que estava trabalhando em uma obra no Rio de Janeiro, e uma estaca entrou pela frente aqui do crânio dele e perfurou o cérebro dele dessa forma aqui, aí é lógico que o cara saiu andando com a bagaça na cabeça, ele saiu andando, praticamente foi sentado na ambulância, pelo risco daquilo se mexer e tal, totalmente consciente, mas tendo uma hemorragia aqui, porque o cérebro sangra, mas ele chegou consciente no hospital e conversando, aí o pessoal achou incrível isso, não, mas meu Deus, que incrível, não, não tem nada incrível, o que aconteceu foi o seguinte, aquela estaca perfurou uma área que ela está relacionada com o raciocínio da pessoa, o comportamento da pessoa, a memória da pessoa, então não é uma área motora, então o que os repórteres esperavam é que o cara não tivesse movimentos, movimentos comprometidos, por que isso não aconteceu? Porque para acontecer isso, aquela estaca tinha que penetrar no cérebro dele e, no mínimo, detonar uma parte que é chamada coroa radiada, ou a cápsula interna, ou diretamente aqui no giro pré-central, ou eu tenho uma lesão direta aqui no giro pré-central, então se a estaca entrasse por cima ou pela lateral, dessa forma, provavelmente ia ter um comprometimento motor, mas como pegou uma área que é mais cognitiva, evidentemente o camarada não teve uma sequela evidente que eles pudessem ver, mas se você voltar depois de algum tempo e perguntar para a família dele, falar, escuta, me conta como é o comportamento dele agora, aí os familiares vão falar, então evidentemente não é assim na televisão, o que ficou parecendo é que o camarada não teve nenhuma sequela, ele saiu de lazerado, mas não saiu, então com certeza o cara teve alguma sequela, principalmente comportamental e de raciocínio, tá? Então ele não raciocina mais como antes, então esse lobo frontal aqui é um lobo cognitivo, tá bom? Então não é um lobo que você vai ver problemas evidentes, tá? E assim, o giro pré-central pertence ao lobo frontal, tá? Então esse aqui é a área do seu cérebro que comanda os movimentos voluntários do seu corpo, então aqui vocês têm o lobo frontal. Entre o lobo frontal e o lobo parietal, eu tenho um sulco aqui, ó, que é o sulco central, então aqui eu tenho o lobo parietal, esse aqui é o giro pós-central, área sensitiva, e aqui vocês têm o sulco central, ó, separando o lobo parietal do lobo frontal. Se eu fizer a multisseleção de novo, vocês têm aqui, ó, o sulco central aqui separando, eu acho que dá até pra selecionar o sulco central aqui, ah, dá sim, ó, selecionei aqui o sulco central, tá bom? Esses dois elementos aqui, ó, o lobo frontal e o lobo parietal, eles ficam separados do lobo temporal, que é esse camarada aqui, ó, através do sulco lateral, que é esse aqui, ó, ou sulco de sílvios, ou fissura de sílvios, como queiram, tá? É o sulco lateral aqui, ó. Geralmente as cirurgias que são feitas aqui no cérebro, que tem que dar um acesso mais profundo ao cérebro, o acesso é feito através dessa fissura de sílvios aqui, ó, tá bom? Que é o sulco lateral. E posteriormente aqui, ó, vocês têm o lobo occipital, ó, aquele polo occipital mais posterior. Evidentemente esses nomes de lobos cerebrais que foram dados, eles têm relação com os ossos do crânio que têm contato com o cérebro. Então o lobo frontal tem esse nome porque tem contato mais com o osso frontal. O lobo parietal tem esse nome porque tem contato mais com o osso parietal. O lobo temporal, a mesma coisa, tem contato mais com o osso temporal. E o lobo occipital, ele tem uma relação com o osso occipital. Assim como o cerebelo, ele tem uma relação com o occipital também, onde a gente tem uma fossa para o cerebelo lá no osso occipital. Tá bom? Então se eu tirar tudo isso aqui, ó, vocês vão ver que não vai sobrar nada mais dos lobos cerebrais, ó. Se eu tirar aqui, ó, não sobrou ninguém. Então a primeira coisa que você tem que saber sobre o encéfalo, né, sobre o telencefalo, é que ele é dividido em cinco lobos. Aqui no programa, ele não tem o lobo da ínsula, tá? Ele não apresenta a ínsula, mas tem o quinto lobo. Então você tem os lobos frontal, parietal, occipital, temporal, profundamente a ínsula. Tá? A ínsula, ela recobre essa parte aqui, ó. Mas no programa aqui, juro pra vocês que eu procurei e não achei.